Olá, o meu nome é Carla Patrícia, eu sou a professora responsável pelo projeto de extensão Acolher para Educar. Nesse semestre, o projeto de extensão Acolher para Educar realizou ações extensionistas em duas escolas. A Escola Estadual José Osamora, que é na cidade de Bambuí, em Minas Gerais, e na Escola Estadual São Tomás de Aquino, em Divinópolis. Este projeto de extensão contou com alunos de múltiplos cursos, como psicologia, biomedicina, fisioterapia, odontologia, pedagogia, nutrição e outros cursos. Hoje eu estou aqui com alguns alunos que participaram desse projeto para a gente poder estar conversando. Eu gostaria de frisar que o objetivo do projeto de extensão foi exatamente realizar ações extensionistas a partir das demandas das escolas. Então, as duas escolas trouxeram demandas para nós de ações que poderiam ser desenvolvidas e, em conjunto, tanto os alunos quanto a equipe da escola realizaram as ações em prol de toda a comunidade escolar, ok? Vou chamar aqui agora o Igor para falar sobre a sua experiência. Igor. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Camilo, sou nacional de Divinópolis mesmo, estudante de biomedicina aqui da ONU de Divinópolis. E o nosso projeto a gente ficou responsável pela Escola Estadual, né? Santo Tomás de Aquino, juntamente com o diretor Júlio César, onde ele apoiou a gente em algumas atividades que a gente fez. Juntamente com o pessoal do meu curso, né? Algumas pessoas do meu curso de biomedicina e o pessoal também de pedagogia, a gente trabalhou junto com os alunos do estadual, né? Como é chamado aqui, carinhosamente, a questão dos exames de rotina, que são aqueles exames que a gente precisa fazer, exames de urina, de sangue, de glicose. E também a gente falou sobre o cartão de vacina. O quanto é importante, né? A gente está tomando as devidas vacinas direitinho, com a faixa de idade, as doses, tudo correto. E no meio desse projeto a gente foi desenvolvendo chamadas de vídeo com os alunos, a gente fez cartilhas, né? Que são pequenos postos que a gente vai distribuir nas escolas e tal, é como se fosse informativo mesmo sobre o que aquela vacina causa, o que a falta daquela vacina pode causar, e em questão também de conscientização, tanto dos alunos quanto dos pais dele, e até mesmo dos profissionais, né? Da educação, que também foi o nosso foco. A gente foi super bem acolhido pelos alunos, pelo diretor também, juntamente com a Carla, né? Patrícia, que é a nossa orientadora aqui do projeto. E eu fiquei muito feliz, sabe? De colocar, assim, em prática um pouco daquilo que a gente aprendeu. Talvez, assim, é o óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser disso também, porque talvez eles não saibam aquilo que a gente sabe. Então foi muito bacana juntar o nosso conhecimento com esse dinâmico que a escola nos proporcionou, com o conhecimento de extensão desse projeto, e eu acho que é isso. Acredito que, se vocês tiverem um tempinho, vocês podem ver o projeto, assim, que vai ser muito bacana, vai ser muito legal, juntamente aí com a ONU, que é uma instituição, assim, sensacional. Mas eu sou bem suspeito por falar da ONU, porque eu gosto demais de estudar lá, e eu acredito que seja isso, galera. Então, participem do projeto. Ok, Igor, obrigada. Esther? De nada. Olá, meu nome é Esther, eu sou aluna de psicologia da ONU Divinópolis, e nesse projeto de extensão, juntamente com o pessoal de odontologia, nós fizemos uma cartilha sobre a importância da saúde bucal e a saúde mental, e ela chama a importância de um sorriso. E foi muito incrível, foi muito gratificante para mim ver como os dois cursos se complementam e se encaixam, porque nós estamos trabalhando com o mesmo ser humano, e como as áreas se complementam. Ok, Daniel? Olá, pessoal, eu me chamo Daniel, sou estudante de psicologia, e eu queria passar para vocês uma experiência incrível que eu tive. A gente fez várias aulas de conversa com os meninos sobre autoestima, autoconhecimento, habilidades socioemocionais, sujeito biopso social, sobre educação sexual e sexualidade, vários temas. Gente, e a participação dos meninos era tão gratificante, eu fui chamado de tio, professor, de tudo que é nome, já fui chamado lá. Mas é incrível, porque eles pegam confiança com a gente, que é maravilhoso. E o retorno que a gente teve, que o pouco tempo a gente já fez mudança com eles, que eles falaram que a gente vai ser excelentes profissionais, que a gente trouxe uma realidade diferente, que ajudou na autoestima, ajudou nas relações interpessoais deles. E isso, para a gente, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que você ficar sabendo que, com a sua fala, com a sua escuta, você pôde ajudar na autoestima, no autoconhecimento de um adolescente, de um pré-adolescente, que está disposto agora a passar por várias coisas que a sociedade vai pôr para eles. Então, fico muito grato de ter ajudado esses meninos. Então, essa é a minha deixa. Ajude, escute e coloque-se no lugar do próximo, que é assim que a gente vai construir uma sociedade melhor. Ótimo. Então, essa foi a apresentação do projeto de extensão Acolher para Educar. E aí Obrigado.